Um projeto super bacana que foi criado no Hospital Metropolitano para ajudar os profissionais que estão na linha de frente e para também dar um ânimos a mais, já que eles estão se empenhando tanto no tratamento, no cuidado dos pacientes com coronavírus. E para participar desse projeto super bacana, basta você enviar mensagens de incentivo, esperança e amor. Bora ver como é que funciona. São palavras que aliviam a dor, o medo, que trazem esperança e coragem para continuar lutando pela vida. Em meio a essa pandemia, onde os profissionais de saúde estão na linha de frente contra a Covid-19, o projeto chega para acalentar os corações desses trabalhadores. Foi realizada uma primeira edição aqui no Hospital Metropolitano, onde os colaboradores foram convidados a escrever cartas de apoio, de incentivo, para os pacientes que se encontravam hospitalizados. Então esse projeto vem novamente para o hospital, com a mesma metodologia de humanização, porém direcionado para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. A intenção é fazer com que pessoas de várias localidades enviem e-mails com palavras de carinho para a equipe do Hospital Metropolitano em Santa Rita. Os interessados em contribuir com esta corrente de bons sentimentos têm até o dia 15 de junho para participar. Basta acessar o endereço eletrônico Todos que sentiram a necessidade no coração de enviar mensagem de otimismo, de esperança, podem enviar para esse e-mail, que vai ser muito bem recebido por todos os profissionais. A expectativa é que este ano seja ainda melhor que no ano passado, quando ocorreu na unidade a primeira edição, voltada à escrita de cartas aos pacientes. É, o ano passado os pacientes eram o alvo desse projeto. Esse ano mudou, né? Com a pandemia, com o esforço que os profissionais de saúde estão fazendo para nos salvar, eles merecem essas homenagens. Então, você que gosta de aplaudir, que quer homenagear esses profissionais de saúde, eles merecem muito, faça a sua parte. Olha aí a oportunidade, grave um vídeo, mande a sua mensagem, porque essa mensagem pode ser o ânimo que aquele profissional de saúde pode estar precisando naquele dia. Ele pode ter perdido um parente, ele pode ter perdido um amigo, ele pode estar com saudade da família, dos filhos, e a sua mensagem devolver a alegria para esse profissional de saúde. Então, está o endereço aparecendo aí na tela. Se você tem esse desejo, porque tem que estar com o coração cheio de amor, né? Cheio de esperança. Então, se você tem esse desejo, manda aí a sua contribuição para o e-mail que está aparecendo na tela.